Me leve pra dançar, me chame pra namorar Se acorde o meu corpo solente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Se acorde o meu corpo solente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Se acorde o meu corpo solente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei seu amor eternamente Transcrição e Legendas Pedro Negri